Música Governo, reforma, comissão organizadora, rodeado a preparação, simo, visita, Lirai Brunei Darussalam. Data confirmado, Lirai Brunei Darussalam, Rassanal Bulquia, NBC Visita Timor-Leste e Alor Mruanulo Fulham Mayu, no Né Quintané, Primeiro-Ministro Interino, no Vice-Primeiro-Ministro, Ministro-Coordenador Assuntos Econômicos, no Ministro-Turismo no Ambiente, Francisco Calboadilay, convoca reunião com membro-governo roto, rodeado a discussão, rodeado a formação organizadora, rodeado a entidade relevante, de ser a atual preparação, simo, Lirai Brunei. Presidente, convida Itania Lirai Brunei a Sanabuquia, pela primeira vez em história Timornia, e Lirai Ida, Lirai Famoso, Lirai Narambota, a tomar visita Timor-Leste, e é dia 20 de maio. E, ao mesmo tempo, a tomar, assistimos a celebração, 20 de maio, e é dia 20 de maio. Também, nós convocamos a reunião, a moto-cocefe, Casa Civil, o Ministério, o Circeiro de Nevema Inter-Ministerial, e a ligação para a visita, a Lirai Lirai, forma comissão organizadora. Preparação, então, tem que sair um ano mais um dia, e nós temos o máximo, também foi da Dau com nós, o Presidente da República vai visitar na Brunei, o Circeiro de Nevema Inter-Ministerial, a honra até você, não é nós, o Sultano, amigo, que é o presidente, não é nós, amigo, que é o Romão, que é o Guzmão, se não é o amigo, que é mais uma visita, e nós temos um belo dia que vai estar no Timor-Ruã, em Brunei, nessa nação, sempre e desde o início, o apoio, e nós temos a adesão para a ASEAN. A visita, Lirai Brunei, se assina o acordo com o balão entre o governo Timor-Leste e o Brunei Darussalam. Antes, o primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, a sorumada com o Lirai Brunei Darussalam e a Jakarta, o de qualia com a cooperação Serviço entre Rairoã. Santina de Jesus, Maritura Costa, GMN.